Fala Cateia Na área, vai ser mais um vídeo dessa vez, de FNAF Evolução, uma fangame bem legal FNAF, que eu assisto. Então, antes de comentar, bode, dá o like e inscreveu no canal. Não, vamos comentar. Primeira noite. Repém uma vez que hoje não tem jogo. Repém uma vez que hoje não tem jogo. E mais, cara. Fred, Chica, Bonnie Opa, alguém saiu É, já que é a primeira noite, então vai ser mais tranquilo que eu Um bom dia É, tá aqui Oi, Bonnie O que eu já vi vídeo-jogo O que eu já vi vídeo-jogo Oi, amiguin Caralho, primeira noite Deu mal Vamo ver Porque eu comi Cara, qual é que eu ri Qual é que eu ri Eu e que ri da maionete Morri na primeira noite O que foi O que eu vi O que eu vi Ninguém Olha o que eu vi Voltamos Voltamos Vou Viu lembrar da maionete é bem meu amor de deus o que se desce eu deixei desse desse bicho aqui é ele vai sair da primeira noite o caneta liu coragem o bonde do bicho aqui é piscar de onde se 2 opa como ele venceu o bonde saiu saiu tá aqui eu acho que quando na primeira noite desce a barrinha o bonde ta aqui o jogo aqui o bonde é chato pra caramba é jogo que eu já vi vídeo de jogo bonde é cada minuto do bonde na sala isso ai não vai sair não o bonde na cima é bonde oi tudo bom com resta amiguinho oi bugou adorei jogo bugou tô querendo ligar a câmera oi vai 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 Cadê o carente, tá aqui, por enquanto, vai sair não, peste, não jope, ô caralho, muito bom, tá bugado o jogo, mas tudo bem, oi, tudo bom, voltando, é que o povo tá mais chato tem o povo pra FRAF 2, ô, pelo menos, não cai é tão rápido assim, o Pio fica com a caminha aqui, jope, ô bicho chato do caramba, opa, ô meu deus, cagado de cara, volta, vai não, jope, eu, oi, ai, eu tô muito quieto, porque eu tô muito tente, porque a primeira noite já tá aqui, eu tô comendo aí outra, ô meu deus, bicho chato, ele é exagerado, o meu bilhão não vou dormir passar, dár-se colocar aquele bicho ali, vem logo, aê e vai vai, Carreca, 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 carreca o baú, fale o bônus. Meu bico! É o que, tem uma cenoura na chapa, um coelho ficar tirado vindo pra cá? Meu, eu tô tocando e a chica não saio, dez à noite. Deixa eu ver. Não. Ô bicho chato. Falta quatro horas da manhã, primeira noite, nunca assim, primeira noite final vai ser tão difícil. Meu Deus. Vai. Volta. Bom, vou fazer o que veio seu bônus. Falei. Vou deixar começar aqui, pronto. Cinco horas. Ô bicho. Chato. Ô bicho chato. Vai logo, vai lá. Tá cheio agora no manhã, né? Pelo menos. Aí. Vai, vai, vai. Mano, o bônus de novo. Ô meu amigo. A palestra. Eu tô jogando naí muito porque eu tô rifiado. Necumpe, vou ter ouvido um... ...um... ...umão jogar de nada ali porque eu tô enfeiado... Oh Jesus... 6 horas... Aleluia... Caralho, primeira noite... ...eê... Oi 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 Fedback God é Fedback pelo Floreal se calote agora Vai ter que apertar aqui eu acho né Tá brincando pra jogar isso aqui Eu não entendi, não é para apertar aquilo ali, eu estava apertando. Vamos para segunda noite, e a primeira, já vai aqui? Não aparece que eu colo não, tá bom, chegou a noite, eu só vou lá, mas já, muito bom, cara agora eu tenho que passar a primeira noite do tempo, vamos ver, só vou levar até a segunda noite, não vai sair não, é sério isso, ah não, a galinha, chica, é daqui, não vai sair não, isso aqui, oh meu deus, sai, bicho desse bicho, carrega, 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 Agora o bone, adorei, é um bone, depois a chica, tem limite uma coisa, esse jogo aqui não tem foco não, vai, 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 sai não, ô meu deus, ai, 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 duas horas na mão, ai, não dei nada, pio deixa, ô meu deus, quer ver essa chica, falei, chegou na duna, chica mais chato, bonde, agora não vai ser não, é uma pista agora, pra chico ficar vindo tirado pra cá, vai, 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 baixa, vindo tirado pra cá, ô meu deus, pio eu perdoe tudo isso, vendei mais chato, difícil, eu tô com medo quando ele sai esse bicho aqui, o jeito mole, aí vai virar um bone ou chica, chica, não é falha, é chica da evolução, é chica da evolução, ô meu, travou? olha, chica não sai, bicho chato, ô meu deus, não ia dar certo, ela sempre quer do, do, nightmare pop, ou, era do, o da chica, vamos ficar por aqui, o próximo vídeo eu tenho pra já segunda noite, eu vi que já tá, já tá longo, então, deixe gostado, gostado, deixe o like, e quebre o canal, não, não, e vamo que chica de Alcatel, falou, Alcatelá.